Vamos fechar os nossos olhos então, vamos levar o nosso pensamento ao mais alto, mentalizar a companhia dos bons amigos do plano espiritual aqui conosco nesse momento, mentalizar também a imagem, a presença de Jesus, agradecer a Deus a oportunidade da vida, do recomeço, agradecer ao Mestre Jesus pela palavra, pelo ensinamento e pelo exemplo, que possamos na noite de hoje, colocar o máximo da nossa atenção em cima desse tema tão importante para a nossa jornada evolutiva, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse conteúdo. Obrigado Senhor e que assim seja. Muito bem, então deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Então hoje, dia 3 de agosto de 2021, então lembrando que a gente tem essa palestra aqui, a gente também está gravando porque semana que vem a gente vai fazer, divulgar nos nossos canais aí no Facebook, no Youtube, então as duas formas de abordar o assunto, então na modo presencial e na modo online, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do estudo do Espiritismo. Espero, fiquem à vontade, é uma conversa, se tiverem alguma dúvida, algum assunto pertinente ao tema, fiquem à vontade aí para falar. Antes da gente só falar do Espiritismo, a gente vem numa casa espírita, vamos falar sobre o Espiritismo, natural que assim seja, e o convite é exatamente para isso. Mas é importante a gente dividir em duas frentes. Vamos começar um pouquinho falando sobre a importância de estudar. O que representa o estudo? Na vida, na nossa jornada, qual é a diferença daqueles que estudam para aqueles que não estudam? E vamos abrir o horizonte não só no leque, no ramo intelectual, que normalmente a gente está mais acostumado a estudar alguma questão de formação profissional, ou numa carreira escolar, então a gente está muito condicionado, a nossa mente está muito formatada a esse raciocínio de escola, livros, não tem nada de errado, mas estudar vai muito além disso, muito além disso. Então a gente busca lá no dicionário o que estudar tem como significado adquirirmos um conhecimento sobre alguma coisa. Então a gente estuda e a gente adquire um conhecimento, uma ciência sobre alguma coisa. Isso extrapola os bancos escolares porque a gente conhece muitas pessoas que às vezes interromperam as escolas, mas tem muita coisa a ensinar sobre algumas atividades manuais, alguma atividade profissional, sobre a sabedoria da vida. Então vamos abrir o nosso horizonte para conhecimento. E o conhecimento já dizia muito tempo atrás, um grande filósofo, um espírito iluminado que veio nos auxiliar no processo de compreensão de muitos temas complexos, inclusive sobre aprender, Sócrates já falava que é a busca pela verdade. Então quando a gente estuda, a gente está buscando a verdade em alguma coisa, seja, como eu falei, em algum assunto teórico que vai nos remeter a uma condição profissional, a alguma coisa manual, alguma coisa do nosso dia a dia. Então a gente está buscando aquilo de uma maneira que tenha uma lógica por trás disso, que exista um meio de a gente repetir aquela situação. Então isso é uma busca que a gente faz constantemente quando está no processo de aprendizado. Quando a gente vai estudando, quando a gente vai buscando a verdade, a gente vai conhecendo verdades parciais sobre aquele tema. Porque a gente descobre que aquilo que eu estudei faz sentido, mas que existem outras coisas além do que eu imaginava. E quanto mais a gente estabelece esse processo de reflexão, esse processo de estudar, o próprio Sócrates já falou. Quanto mais a gente estuda, a gente entende que nada sabe. A gente começa a reconhecer o nosso tamanho perante o todo, que é uma coisinha pequenininha. então esse processo de estudar, ele acaba sendo um ciclo. Então a gente estuda, adquire um conhecimento, engrandece, e quando a gente engrandece em conhecimento, a gente se é pequena olhando a dimensão do todo. Então naturalmente isso vai acontecendo para aquelas pessoas que levam um estudo a sério. Pois bem, eu acho que até aí não tem nada de novo, mas é sempre bom a gente lembrar sobre isso. Outra coisa que a psicologia dá, a cognição, então antigamente tinha pedagogia, hoje os ramos da cognição, do aprendizado, ela está se ramificando e é um estudo muito recente, que foi, está sendo cada vez mais abrangente com o advento da tecnologia. Então hoje a gente tem a inteligência artificial que a gente consegue se comparar a nossa inteligência com a inteligência artificial. A gente tem os meios que a ciência nos dispõe para entender o comportamento do cérebro durante o nosso aprendizado. A gente tem cada vez mais a medicina, a ciência se aprofundando em cada faixa etária, em cada tipo de pessoa, em cada tipo de pensamento. Então a ciência está se ramificando, está se especializando e a mesma coisa acontece no aprendizado, na ciência em aprender e na ciência em ensinar. Então antes era algo que ia caminhando conforme a evolução e a ciência de grandes estudiosos e hoje a tecnologia está nos ajudando nesse processo. Então hoje, além da pedagogia, tem a andragogia que é o estudo dos adultos, como ensinar adultos, como ensinar adolescentes, que é diferente de como ensinar crianças, de como ensinar idosos, porque os idosos estão retornando às salas de aula, existem outras coisas para os idosos aprenderem. Então a ciência está se ramificando, isso é ótimo, que a gente está conseguindo abranger, ou seja, quanto mais a gente foi aprendendo sobre isso, mais a gente vai se especializando. Quando a gente está falando a gente, é humanidade, entende-se. E aí vai entender, conhecimento vai chegando a um ponto que a gente tem que saber diferenciar essas três palavrinhas, que é conhecer é diferente de entender e que é diferente de compreender. Então conhecer é quando a gente é apresentado a algum assunto. Então existe algum assunto que é desconhecido para nós, por meio de uma reportagem, por meio de uma palestra, por meio de uma conversa, a gente é introduzido a algum assunto que a gente não conhecia. A gente conheceu um assunto. Isso é diferente de a gente entender o assunto. Então entender é quando a gente faz uma conexão lógica com aquilo ali. A gente entendeu, fez sentido para mim. Que é diferente de conhecer. E é muito diferente de compreender, que é um passo além. é quando eu entendi e eu consigo colocar aplicações na minha vida. E essas aplicações eu começo a utilizar a meu benefício. Então eu tive um entendimento sobre algo e eu começo a aplicar esse conhecimento no meu dia a dia. Eu compreendi aquele tema. Notem que é uma evolução. É uma evolução normal com todos os temas que a gente se depara na nossa vida. Por exemplo, cozinhar. A gente conheceu a cozinha, conhece os alimentos, conhece os instrumentos, mas fica longe. Até que chega um momento que eu entendi como é que funciona a temperatura certa. Chega um momento que eu compreendi e começo a fazer aquilo, começo a elaborar novos pratos, começo a testar novos sabores e descobrir outros alimentos, servir e jantar para os meus familiares. Ou seja, uma coisa pequena, mas que se aplica também a essa linha aqui que está sendo apresentada. Outro exemplo que a gente pode falar, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de viajar de avião, mas quem ainda não viajou de avião, nos ônibus já estão fazendo isso. Que é antes da viagem, tem a aeromoça ou no caso o motorista nos ônibus, ele chega e faz uma apresentação de quais são os procedimentos de segurança em caso de acidente. Então imagina, tu nunca viajou de avião, aí vem aquela moça e começa a fazer várias instruções ao mesmo tempo, misturando, começa em inglês, depois vira em português, tudo rápido, sinto segurança, boia, toda a cadeira ela pode servir como um assento flutuante, você nem sabia que o avião podia cair na água e se cair, o que eu vou fazer, onde é que é a alavanca para puxar, então você começa, então é muita informação vindo ao mesmo tempo. Então esse é um bom exemplo de que a gente conhece, mas nem sempre a gente entende para aquilo que acontece, muito menos compreende, ou seja, na hora que acontecer o acidente, a gente vai saber fazer tudo isso? porque o compreender ele implica em uma série de outras virtudes, em uma série de outras habilidades, por exemplo, com uma calma, com uma serenidade, no momento de uma dificuldade a gente conseguir utilizar o conhecimento que a gente tem. É um processo gradual. Então, esse aqui é um exemplo só para a gente ter um pouquinho mais de esclarecimento sobre o tema. E assim a gente observa também que ler, escutar, assistir, ler um livro, escutar um, como é que fala hoje, ali tem um podcast, por exemplo, assistir uma palestra no YouTube, não significa que a gente está estudando um tema. A gente pode estar conhecendo, a gente pode estar iniciando o processo de entendimento, ou seja, é um meio de estudo a leitura, escutar, assistir, é um meio passivo de a gente iniciar um processo de compreensão. Está errado? Não está errado, mas é um meio. Isso é para a gente saber diferenciar que o estudo vai muito além disso. O estudo pode começar por uma leitura, começa com uma discussão, começa com uma observação do nosso dia a dia sobre aquilo que a gente está lendo, começa com experiências que a gente tem. Então, tudo isso é um processo que a gente faz diariamente, constantemente, sobre determinado tema. E aí, o benefício disso? Existem diversos benefícios que a gente observa ao estudar algo. profissional. Então, por exemplo, quando a gente começa a estudar algo que nos formará como profissional, ou seja, cursar o ensino regular na escola, depois buscar um curso técnico, buscar uma universidade, isso nos colocará, como fala aqui, numa condição de escolher alguma coisa. Estou escolhendo ser um advogado, estou escolhendo ser um mecânico, estou escolhendo ser um empresário, estou escolhendo ser um policial, um bombeiro. Então, isso nos coloca numa condição de escolher. Isso, de certa forma, nos dá vantagens competitivas no mercado de trabalho. Nos tornamos diferentes daqueles que não estudam. As pessoas que não estudam, em vez de escolher, são escolhidas. E ao serem escolhidas, não necessariamente, ou na grande maioria das vezes, é para condições com menor remuneração, menor reconhecimento. Então, isso o estudo já diferencia. Quando a gente olha no mercado de trabalho, em algo bem material, que é o nosso mundo real, aqui no nosso mundo material. Para quem estuda, tem muito mais autonomia e também liberdade na sua vida. Porque essa pessoa, ela vai conseguir escolher a sua profissão, onde ela trabalhar, quanto ela vai ganhar, que tipo de assunto que ela vai querer falar no dia a dia dela, com quem ela vai querer se relacionar. Então, conforme você vai estudando, você vai ganhando mais autonomia e ganhando mais liberdade na sua vida também. E com isso, é possível realizar sonhos. Viajar para outros lugares, adquirir bens materiais, conhecer pessoas, falar sobre temas, se identificar profissionalmente, ajudar pessoas. Então, o estudo, ele propicia isso também. E olha, pessoal, estou falando só de estudo. Ah, então, estudo é só para médico, advogado, engenheiro? Não. A gente está falando, por exemplo, aquelas pessoas que se especializam sem necessariamente estar em um banco escolar. Então, você pode ter muito bem uma pessoa da construção civil, que se especializa naquela área, mesmo sendo uma parte técnica e vira um mestre de obra, e aí depois passa a ser uma pessoa reconhecida no lugar e ela consegue também obter isso através do seu esforço em aprender algo. Então, olha isso como eu estou falando, estou abrangendo o estudo no sentido de esforço em querer aprender alguma coisa. O estudo, ele nos colabora numa saúde mental. Então, quem está com o processo cognitivo em constante atividade, mantém o cérebro funcionando, o cérebro fazendo relações, conexões, e o cérebro funciona como um músculo também. Então, quando a gente está se exercitando, o músculo está trabalhando, ele está tonificando, e quando ele é chamado a alguma resposta, ele responde. O cérebro é a mesma coisa. então, quando a gente pensa, quando a gente discute, quando a gente elabora situações, conexões, a gente está prevenindo Alzheimer, a gente está facilitando uma condição muito mais favorável na nossa maioridade. Então, o estudo tudo propicia essa condição de saúde mental e saúde de corpo. Além disso, o estudo também desenvolve um pensamento crítico. que quando você começa a estudar, você começa a ter ciência sobre um assunto, você também começa a ser mais crítico sobre os outros demais assuntos. Porque quando você estuda, você utiliza, elabora perguntas, questiona, busca a origem daquela tua pergunta. então, você vai se tornando uma pessoa mais crítica. Crítica não no sentido pejorativo da palavra, que só critica no sentido de falar mal, mas naquela pessoa que questiona, que busca perguntas e respostas coerentes, racionais. Você vai se tornando uma pessoa seletiva no que aparece. que é exatamente isso que a gente não vem vendo na sociedade de hoje. E a sociedade de hoje, como já fala Emmanuel, é uma sociedade miserável. Miserável não no sentido apenas material, mas no sentido intelectual e no sentido moral. Principalmente no sentido moral e espiritual. nós temos um coletivo formado por pessoas preguiçosas que não querem estudar. Pessoas aonde reina a ignorância. E Emmanuel fala com muita clareza que a miséria só existe quando a preguiça e a ignorância dominam. Olha que forte que é isso. Isso é um terreno fértil, por exemplo, um tema muito atual que são as fake news. O que são as fake news? São notícias falsas repassadas para frente. Certo? Então, se as pessoas possuem um pensamento crítico antes de passar para frente, ela vai verificar se aquilo é verdade. E ela vai ter a responsabilidade sobre aquele ato e não vai passar para frente. Então, quando a gente vê um país que nem hoje, um mundo como hoje espalhando fake news, a gente tem que dar razão a Emmanuel. Pessoas preguiçosas, a ignorância impera. Então, esse é um recado que está sendo dado por espíritos que já estão lá na frente. Então, isso responde muito das dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia. por que que falou preguiça aqui? Até agora a gente não tinha falado essa palavra aqui, né? Porque palavra preguiça com estudo concordam que não combina muito? Porque o estudo ele perde um pouquinho de esforço, um pouquinho de disciplina, sair da zona de conforto e isso não combina com preguiça. Então, as pessoas que estão ativas no campo mental tendem a não serem preguiçosos. Uma tendência, né? E essas pessoas preguiçosas não aceitam qualquer coisa que lhe é apresentada. Não estou dizendo que não aconteceria mais fake news, mas não estariam nessa proporção que são os dias atuais. Por que tudo isso que eu estou falando? Notem que estou falando quase a 20 minutos aqui, não foi tocado na palavra espiritismo e agora que a gente vai fazer a conexão. Então, falei sobre estudar, a importância de estudar o que é estudar, diferenças das fases do estudo para que a gente chegue e a gente tenha a consciência de que o estudo das coisas terrenas são importantes. É importante a gente ter uma profissão, é importante a gente saber falar, se expressar, fazer conta, é importante a gente poder auxiliar o meio que a gente vive. Importantíssimo, ninguém está falando que isso não é. E se você soubesse, aí eu estou falando para quem está aqui presente, para quem também está nos assistindo online, que existe muita coisa para a gente aprender, temas extremamente relevantes para nós que transcendem a matéria, que transcendem essa vida atual. Será que isso não mereceria de nós um pouquinho da nossa atenção? E se a gente soubesse o que estamos fazendo aqui? Aqui, não agora na casa espírita. O que que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra? Se a gente conseguisse ter um raciocínio lógico e claro nos explicando através de provas o que estamos fazendo aqui? Será que isso não é interessante? E se tivesse um assunto que nos falasse da onde a gente veio para onde a gente vai? E se existisse e aí que eu estou botando numa condição eu sou espírita eu acredito né? Então eu estou colocando como uma possibilidade de que existam vidas além dessa que a gente está vivendo que nós somos espíritos mortais imortais corpo mortal espíritos imortais que tudo que a gente faz aqui ecoa nas próximas vidas que teremos imagina que isso tenha uma possibilidade de acontecer será que não mereceria da gente um pouquinho de atenção? Eu não estou colocando que é mas se existir uma chance um por cento de que isso seja verdade isso pode nos colocar em oposição total ao que a gente está fazendo hoje na nossa vida porque muitas vezes a gente está condicionando a nossa vida para hoje para o agora para ter algo para ser alguma coisa que num futuro bem próximo não servirá de nada será que não vale a nossa atenção um pouquinho parar para estudar um pouquinho sobre isso porque se a gente cogitar que isso seja sei lá 0,001% se isso acontecer a gente está no caminho totalmente ao contrário então vale a pena a gente olhar e o espiritismo ele nos propõe nos convida a aprofundar sobre esse tema o espiritismo nos apresenta por exemplo a mediunidade que é uma capacidade que todos nós temos de nos comunicar com espíritos assim como nós que não estão mais encarnados de novo volto lá se isso for 1% de chance já não vale a pena da gente estar pelo menos conhecendo o tema conhecendo não estou nem dizendo entender nem compreender será que não vale a pena a gente conhecer o tema se a gente for apresentado por exemplo a leis leis não dos homens porque as leis dos homens já existe o direito quem quiser saber a lei dos homens se forma em direito são leis mutáveis que mudam então você tem que estar toda hora estudando porque cada hora muda a lei então você precisa estar estudando e se for apresentado para você leis que nunca mudaram e nunca vão mudar será que não é importante a gente saber que leis seriam essas quem falou porque que é imutável se fosse apresentado por exemplo leis de amor que é vale muito mais a gente amar o nosso inimigo do que a gente às vezes ajudar daqueles que nos ajudam que existe uma lei de justiça acima da justiça dos homens de que tudo que a gente faz aqui existem consequências boas e ruins e que existe uma outra lei uma lei da caridade olha que interessante que ciência filosofia e religião não se opõem que elas se complementam olha que interessante mesmo para aquela pessoa que é ateu não acredita em Deus que é orientada apenas pela ciência material está sendo proposto aqui um convite a olhar sobre uma outra ótica de que a ciência ela se complementa a religião ela não se opõe e que através da filosofia a gente busca questionamentos que nos auxiliam no embasamento das nossas ideias ou seja uma conexão perfeita das ciências humanas do que a gente conhece até hoje por isso que o André Luiz no livro Sol das Almas ele fala que o conhecimento espírita conhecimento do espiritismo lá na sua profundidade ele é tão importante no reino da alma quanto a alfabetização nos domínios da vida comum é tão importante como saber ler e escrever saber os elementos do espiritismo é tão importante como ler e escrever se não tivéssemos estudo da sociedade humana se não tivesse estudo a humanidade não passaria de selva a humanidade tem tanta necessidade do conhecimento espírita como a necessidade do pão e do antibiótico que devem ser fabricados e ministrados antes que a infecção contamine o corpo e que a doença apareça ou seja além de importante o André Luiz está falando que é urgente porque se a gente não tomar o cuidado existe uma doença se aproximando e essa doença não é uma doença do corpo simplesmente mas é uma doença do espírito então isso é um tema urgente a ser tratado pela humanidade e a humanidade ela começa pelos indivíduos cada um compõe a humanidade então é urgente que os indivíduos se espiritualizem espiritualizem e que o espiritismo possa auxiliar nesse processo mas que não é o único eu posso me espiritualizar através de outras religiões? pode posso me espiritualizar sozinho em casa? posso é um pouco mais difícil é um pouco mais difícil mas pode então para isso é proposto isso já lá no livro dos médiuns Allan Kardec o codificador da doutrina espírita ele nos auxilia entendendo que é necessário nós na nossa inferioridade intelectual espiritual e moral que tenhamos disciplina no nosso estudo e que a gente faça isso através do estudo metódico o que é estudo metódico? com método método dissemos que o espiritismo é uma ciência uma filosofia quem pois seriamente queira conhecê-lo deve como primeira condição dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode como nenhuma outra ciência ser aprendido a brincar então a partir do momento que a gente se propõe a estudar o espiritismo a se espiritualizar que a gente tenha muita responsabilidade de que isso não é uma brincadeira ah eu vou lá brincar com os espíritos vou ver aqui o que eles fazem aqueles jogos de tabuleira aquelas coisas de de garrafa não isso é brincadeira então o que está sendo proposto aqui pelo Allan Kardec com instrução dos espíritos é um estudo sério quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente começando pelo princípio acompanhando o encadeamento e desenvolvimento das ideias ou seja começa pelo começo começa pelo começo e para isso existe algo muito bem elaborado para que a gente possa começar pelo começo a nossa casa espírita ela tem aqui uma série de cursos outras casas espíritas também possuem outros cursos Allan Kardec junto com os espíritos de luz nos colocaram à disposição livros traduzidos em português com perguntas e respostas ou seja olha só método certinho sistematizado para que a gente comece do começo o entendimento entendendo o que é Deus como que é o início qual é o nosso propósito aqui então para isso tem a nossa casa espírita oferece o ciclo introdutório que são quatro cursos que a gente começa todo semestre a gente começa esse curso novamente então é um ciclo de estudos regulares e sistematizados da doutrina espírita realizados em forma de cursos na casa espírita realizado em quatro semestres e constituídos pelos cursos primeiro noções básicas da doutrina espírita o segundo a nó solar o terceiro é o passe e o quarto é a corrente magnética todos de duração semestral seja seis meses quatro cursos dois anos para fazer visa formar trabalhadores esclarecidos e preparar alunos para integração na escola de médios e no ciclo de especialização então esse é o principal objetivo desse curso aqui é formar pessoas que queiram auxiliar o próximo porque o objetivo do espiritismo é isso então é o nosso propósito aqui não poderia ser diferente a partir do conhecimento da apresentação das ideias a gente tem um entendimento de que aquilo é importante opa fez sentido e aí eu vou para a compreensão faz sentido isso que está sendo falado aqui vou fazer então por isso que o objetivo é formar trabalhadores né Allan Kardec falou que é preciso levar a sério ou seja tem hora para começar tem hora para terminar né tem início tem meio tem fim tem caderno tem caderno tem livro tem livro tem instrutor né tem controle de frequência é como se fosse uma escola difere-se do meio normal porque é gratuito então não escolhe nenhum não acha nenhum curso gratuito por aí né aqui a gente acha curso gratuito atualmente a gente está fazendo online né futuramente a gente retorna para o presencial esse curso ele tem esse livro aqui como referência que é o livro conheço o espiritismo e ele vai ser apresentado cada semana são 14 aulas ele vai ser apresentado um tema para nós começa pelo começo qual é o começo? Deus depois eu vou falar sobre Jesus doutrina espírita Allan Kardec o que que é o espírito o que que é perispírito o que que é o corpo físico o que é a reencarnação desencarnação pluralidade dos mundos habitados mediunidade obsessão conhecimento de si mesmo família prece e culto do evangelho no lar vícios e termina com caridade do centro espírita ou seja é um uma introdução ao espiritismo tá para que a gente tenha uma base para que a gente avance para estudos mais profundos conheça verdades parciais e através dessas verdades parciais a gente consegue ser pessoas mais críticas mais tolerantes mais sábias esse é o objetivo com tudo isso o Emmanuel relembra a gente tanto Amandro quanto André Luiz que somos trazidos à escola espírita a fim de auxiliarmos e sermos auxiliados na permuta de experiências e aquisições do conhecimento olha que importante estudar para aprender aprender para trabalhar e trabalhar para servir sempre mais ou seja não é com esse curso que vai ser rico não é rico em bens materiais mas rico em valores morais que é o que conta lá na frente então se você acessar agora o YouTube já vai cair uma propaganda do cara te oferecendo um curso para você ser rico aonde? aqui tem bitcoins tem mercado de ações tem pirâmide está cheio de oportunidades então se é isso que está procurando então o YouTube está cheio de oportunidades o que está sendo proposto aqui é valores para o futuro que vai demandar da gente uma reforma íntima sim ninguém vai chegar aqui e vai falar olha parabéns você tem um diploma e a partir de agora você é um espírita você é um cristão formado sua vida está salva também não é isso que vai acontecer pelo contrário conforme você for se deparando com aqueles temas você vai vendo que a caminhada está longe e como a gente tem que correr e que a reforma ela começa interna que a jornada é sozinha mas ela é feita junto com os outros auxiliando ao próximo ninguém consegue evoluir sozinho não consegue a gente já estudou algumas semanas atrás aqui no Evangelho segundo o Espiritismo você não consegue fazer caridade sozinho não funciona você precisa do próximo para evoluir não pisando na cabeça mas é mãos dadas ali um auxiliando ao outro então é isso que a gente vai cada vez ser mais apresentado cada vez mais entendido até que vire um hábito para nós até que aquela coisa que é difícil da gente fazer a gente começa a fazer sem perceber a humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam pouco a pouco e se esclarece então quando este se impõe pelo número eles tomam a frente e arrastam os outros e assim que a humanidade vai transformar esse planeta em um mundo de regeneração os bons puxando aqueles que não estão tão bons assim um dia serão mas é assim que a terra vai progredir um auxiliando ao outro às vezes a gente acha que as coisas estão acontecendo devagarzinho que as coisas às vezes até pioram mas se a gente olhar de uma maneira calma lúcida e numa linha de tempo a gente vai ver que a gente está evoluindo a passos largos e a gente precisa fazer a parte disso precisamos ser aqueles que estão puxando e não aqueles que são puxados aqueles que são puxados sofrem consequências aí não tão agradáveis e a gente já sabe disso aí no nosso dia a dia nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada irmãos não importa aonde você está quais as dificuldades que está enfrentando Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade respire lenta e tranquilamente inspire expire 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 encha seus pulmões de ar e solte bem devagar deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões circulem por todo corpo sua alma em harmonia com o corpo se sente tranquila e em paz mentaliz mentalizemos a passagem de Jesus dia claro os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum casario branco trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo a notícia das curas atraia a multidão dos necessitados subitamente Jesus aparece esguio e belo a túnica desce-lhe até os pés ao pôr do sol todos os que tinham doentes atingido de males diversos traziam-nos e ele impondo as mãos sobre cada um curava-os assim narra o evangelista Lucas mentalize Jesus se aproximando de você ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras vindas do seu amor a te banhar derramam-se em sua cabeça descem pelos ombros banham todo o seu ser te trazendo paz serenidade equilíbrio limpam todas as impurezas e te pacificam sinta sinta estas águas te banhando limpando respire mentalize agora Jesus como o sol diante de você sua luz seu calor te envolve sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção ele ele ouve as suas preces confie nele seu amor é infinito e te acompanha e protege oferecendo de tudo que necessitas confie absorva as energias curadoras de Jesus sua luz te envolve sinta sinta essas energias percorrendo todo seu corpo sinta-se fortalecido e em paz Senhor Jesus divino amigo estende as tuas mãos generosas Senhor e transforme estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais guarda no Jesus em sua paz estende as vibrações de amor em benefício do meu lar Senhor que aqui possa reinar a paz a saúde a tranquilidade nós lhe rendemos graça Jesus fica conosco hoje e sempre graças a Deus faça uso da água fluidificada doutora a o o o o o o o o Obrigado.